Por muito tempo achei que era fácil te esquecer Agora vejo a falta que você me fez Estudar para crescer Estudar para viver Estudar para crescer Estudar para viver Na juventude nós sempre achamos tudo errado Por isso mesmo temos muitas ilusões E a gente pensa que a vida é pura brincadeira Estudar para crescer Estudar para viver Estudar para viver Estudar para viver Estudar para viver Estudar para viver